Daniel Portela, médico pediatra, vão falar sobre o bebê que troca o dia pela noite. Um termo muito comum nas famílias, em desespero, às vezes algumas mães, principalmente, que acabam ficando sozinhas, nesse cuidado com os bebês, e elas dizem, mas doutor, esse menino está trocando o dia pela noite. É o bebê que nasceu agora, às vezes nas primeiras semanas, acabou de chegar na maternidade, ou ainda nos primeiros dois meses, é um bebê que tem vezes que dorme, tem dia que dorme durante a luz do dia. Aí a mãe fica angustiada, porque de noite, na madrugada, o bebê passa a madrugada acordado, ou períodos muito maiores, mais longos de vigília, de estado de acordado, chorando, ou não dormindo. Aí no dia seguinte inverte, o bebê fica mais acordado de dia e dorme de madrugada, aí a mãe até acha que, opa, agora vai embalar, ele vai dormir de madrugada, e o que os adultos querem é dormir de noite. E essa é a diferença. Um bebê, a gente não pode dizer que um bebê troca o dia pela noite, porque ele não sabe o que é dia e nem o que é noite. A percepção de ciclo dia-noite no bebezinho ainda não foi formada. Portanto, não há a fisiologia de vigília-sono que existe no adulto, de estar desperto, ativo, na luz do dia, e ao longo desse dia, escurece, inicia a noite, madrugada, e tem sono. Começa a dormir e dorme durante horas consecutivas. Isso não tem a menor aproximação com um recém-nascido. O recém-nascido não tem capacidade fisiológica de fazer isso. E por isso a gente não vai dizer que ele troca o dia pela noite. E aí, Daniel, o que eu vou fazer? Eu vou ficar desesperado? Bem, a gente tem que entender. Isso não é um problema e isso é processo, fase. Vai durar aí pelo menos uns dois meses para o seu bebê começar a dormir. Períodos um pouquinho maiores, assim, porque no início são sonecas de uma, duas horas, no máximo, três horas, se você estiver feliz. Mas isso vai persistindo ao longo do primeiro mês todo. No segundo mês, esse bebê já começa a fazer pequenas sonecas maiores e, de vez em quando, dormir mais à noite. E aí, depois do segundo mês, se aproximando do terceiro mês de vida, esse bebê vai começar a formar o seu ciclo, ou seja, a sua compreensão do que é dia e o que é noite. E, então, ele vai, ela vai dormir períodos de sono mais longos, concentrados na madrugada. Esse é o caminho, o processo natural. O que a gente pode fazer? Então, já precisa não ficar desesperado, não tem nada para fazer? Não, tem muita coisa para fazer. O que você pode fazer para ajudar a construção do ciclo vigília, sono vigília do bebê? É você fazer uma boa rotina de sono, uma boa rotina diária. O bebê, ele precisa de uma repetição diária, entendendo que aquilo ali se repete, o dia termina, inicia a noite e volta e cicla. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer uma rotina diária de repetir as coisas no mesmo horário. Eu costumo dizer no consultório, é como se terminasse o dia, você apertasse um botãozinho e rebobinasse e começasse tudo de novo. De manhã cedo, você pega o bebê, leva para a varanda, está a luminosidade. Então, de dia, expor a luminosidade, não é a luz solar direta, gente. É ambientes claros. Aí pode dar mais barulho, a família pode conversar, pode ter uma música, pode ter contato, a dinâmica da família. Opa, beleza. E aí segue. Hora do almoço, é a hora que a família está junto, vai almoçar. Você pode colocar o bebê no bebê conforto ou no carrinho do lado da mesa, quando a família almoça, sempre naquele mesmo horário. E aí tem um passeio do final de tarde, que você vai fazer já por volta das 17 horas, que você bota o bebê no carrinho, principalmente com esse bebê aí já com algumas semanas de vida. Não é legal que você saia tão cedo com o bebê. Mas aí, já completando o seu primeiro mês de vida, é prudente. Você pode dar uma volta no quarteirão da casa, nada de ir para lugares cheios com pessoas, mas botar o bebê no carrinho e sempre fazer aquele passeio na mesma hora. Digamos que seja nesse final da tarde, que é até um horário bem apropriado aí, 17 horas. No final da tarde, já com a luminosidade solar muito baixa. E ele vai perceber que quando chega naquele horário, tem a hora do passeio. Aí tem a hora do banho. Então, digamos que seja na volta do passeio, aí ele vai ter o banho. Aí terminou de tomar o banho, tem a ida para o quarto. Quando esse bebê vai para o quarto, aí você baixa a luminosidade, desliga as luzes do quarto, deixa um abajuzinho, pode botar aquela musiquinha. E aí você vai criando, gente, uma rotina. Perceba que eu dei exemplos aqui. São coisas que você pode fazer na família. De repente, tem a hora que você se dedica à cozinha, você que faz a comida de casa, e você pode botar o bebê então do lado, enquanto você cozinha, você pode conversar com o seu bebê ali, sim. E você sempre repetindo aquelas coisas diariamente, tentando associar aí os períodos de dia e noite, como eu citei, de luminosidade, dia mais movimento, barulho, luminosidade. E noite, o contrário, silêncio, restrição a um local, luz baixa. E você vai repetindo isso. O ato de repetir isso incansavelmente, dia após dia, durante esses dois, três primeiros meses, é que vai fazer o seu bebê conseguir perceber o que é dia e o que é noite. E aí então, sim, você vai poder dizer agora, se por acaso ele trocar o dia pela noite, que eu duvido que vai acontecer, se o bebê é os três meses de idade, estará dormindo já, aí talvez quatro horas, cinco horas consecutivas, se ele chegar às cinco horas consecutivas, você já está muito bem, o bebê pode já dormir horas bem, sem mamar, não precisa acordar o bebê para mamar, gente. O bebê já passou dessa primeira semana de vida aí, ele acorda quando precisa mamar, quando sente fome. Então, dica também, nada de ficar acordando o bebê para mamar. Às vezes o bebê está lá, embalado no sono, acorda e volta a dormir sozinho. Você não deixa o bebê dormir, não deixa o bebê em paz. Pegue o bebê para mamar, sem o bebê estar solicitando isso. Você pode atrapalhar a construção do sono vigília do seu bebê. E vai favorecer que esse bebê chegue, passe dos três meses e não esteja dormindo bem. Outra coisa é pegar o bebê no colo, no primeiro sinal de movimento. Esse bebê lá, dois meses de idade, já começa a dormir mais, está no berço, aí às vezes faz em, ou começa a se mexer. Com dois meses de idade, já chupa a mãozinha, acorda, aí vai bater as perninhas, vai chupar as mãozinhas, às vezes vai começar a dar gritinhos, já com quase três meses de idade, já dando gritinhos. Aí o bebê acordou, a mãe vai lá e pega no colo. Vacilo. Não recomendaria isso, eu explico isso no consultório. Vai lá, no máximo você olha, está tudo bem com o bebê, o berço está livre, está seguro, deixa seu bebê em paz. Não chorou, está tudo bem. Se começar a chorar, se abrir o berreiro, começar a iniciar um choro, às vezes faz até um choramingozinho, segura o bebê, conta uns segundinhos, olha, está tudo bem. Às vezes em dez segundos o bebê já parou aquela choramingada e vai chupar a mãozinha e começar a dormir sozinho. É muito importante que o bebê tenha a oportunidade de se perceber sozinho e aprender a dormir sozinho, criar o seu circuito de estímulo de sono. A sucção, por exemplo, da mão é uma forma, é natural. Também não se imposta se o bebê começar a sugar a mão, não fique tirando da mão, não. Às vezes botando luva, impedindo, amarrando, coisas diversas que a gente vê, botando a mão para dentro da roupa, coisas absurdas. Não precisa, deixa seu bebê sugar a mão, isso faz parte da fisiologia do bebê. E tudo isso vai fazer com que esse bebê chegue aos três meses de idade, dormindo mais próximo de um adulto. Só a partir aí dos cinco meses de idade, seis meses de idade, por volta de cinco meses de idade, esse bebê já vai dormir em longos períodos, sete horas, ou até mais, oito horas consecutivas, numa madrugada toda, sem precisar fazer mamar as noturnas. Muito importante também, seis meses de idade, o bebê não tem mais necessidade nutricional de mamar na madrugada. Ou se você oferece fórmula mamadeira, pior ainda, com algumas famílias, tem esse hábito aí de ficar dando mamadeira na madrugada do bebê. Eu tentei fazer uma revisãozona aqui sobre o sono do bebê, acho que é bem bacana, começando com essa ideia do troca o dia pela noite, para que vocês entendam esse caminho e que a gente favoreça, coloque essas pedrinhas aí para o bebê conseguir trilhar esse caminho melhor e no final todo mundo ficar bem, o bebê, a família e essa mãe que precisa descansar, não precisa chegar a um ano de idade com o bebê pendurado no peito a madrugada toda. Ou fica dando mamadeiras repetidas, como uma prática muito comum que eu percebo. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências, mais famílias podem receber essa informação e você contribui com o nosso trabalho.